Olá meus amigos, meu nome é Maurício Fortunato e esse é o canal Nunca é Tarde, um canal de moto e turismo no YouTube. Hoje é o sábado, sábado dia 16 de março de 2024. Nós estamos reunidos aqui para um passeio lá em Bananal e a gente vai sair aqui de São Cristóvão agora 8h30 da manhã para fazer aqui esse passeio e vou mostrar para vocês aí quem está indo com a gente, as motos, e ainda vamos encontrar alguns aí pelo caminho. Vai aqui o Cid Clay e a Will de Marley na Tiger 900, Francisco e a Antônia aqui na F850, o Roberto também vai com a gente aqui na 1200 BMW, eu na Road Glide aqui, Limited, e o Flávio na sua nova moto, a BMW R800, então nós estamos indo agora esperando ainda um amigo que vai chegar, ainda esperando aqui o May, né, que vai encontrar com a gente, e no caminho nós vamos encontrar mais dois amigos lá no posto, que é o VEDER, na Vitor, nós vamos encontrar o Jaceguay, com a esposa, e o Paulo, também com a Mônica, vão encontrar com a gente, a gente vai seguir para Bananal, depois eu vou mostrar mais aí do nosso caminho para você. É isso aí. Música Amém. É isso aí meus amigos, como eu disse, saindo aqui de São Cristóvão, agora pela manhã, né, e vamos aqui em oito motos, né, estão seis aqui com o nosso grupo e a gente vai encontrar mais duas lá no posto Belvedere, na Dutra, né, então vamos em oito motos, sete casais e o amigo Roberto, que vai sozinho ali na sua BMW R1200, né. Nós estamos partindo aqui para Bananal, que é a cidade mais perto do Rio de Janeiro, né, cidade de São Paulo mais próxima, né, e ela realmente fica bem próxima, a gente vai pela Dutra até Barra Mansa e na altura de Barra Mansa a gente então entra para fazer um contorno, né, e pegar para a esquerda em direção a Bananal. E aqui de São Cristóvão, né, até lá Bananal, até o centrinho da cidade, são apenas 151 quilômetros, né, e nós vamos dar uma paradinha ali na estação de trem para fazer algumas fotos, né. Tem até um vídeo mais antigo aqui do canal, onde nós já fizemos um passeio a Bananal, só que nós almoçamos na Fazenda Boa Sorte. E dessa vez a gente vai fazer um almoço em outro lugar, no lugar também foi bem interessante, eu vou te mostrar. Agora estamos parando aqui no Belvedere, encontrando aqui o Paulo e a Mônica, Paulo com a nova moto, né, agora o Paulo está com uma Versys 1000, né, ele tinha uma Tiger 900, não, perdão, ele tinha uma Yamaha Tracer 900, né, agora ele está com uma Versys 1000, e o Jaceguai, também com a sua esposa, estão aqui numa Road Glide Limited também, igual a minha, e estão então vindo junto com a gente. E para não ir direto, né, até lá em Bananal, nós decidimos dar uma paradinha para tomar um café, ainda é cedo, né, aqui na casa do Bubi, ou Bubi, já sei como se fala, né, aqui em Piraí, que fica bem em frente ao restaurante do Mamão, só que na pista aqui de sentido São Paulo, né. Então estamos chegando aqui na casa do Bubi, a gente vai dar uma paradinha, fazer um café, conversar um pouquinho e depois seguir. Já paramos aqui agora para tomar um cafézinho, né, com o pessoal, daqui a gente vai seguir o nosso caminho lá até Bananal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. descobri ali na Serra da Bocaina, que se chama B de Bocaina, é o nome do restaurante, e o B também é uma homenagem ao chefe, o Bernardo, que é o dono do restaurante, junto com a sua esposa, que ali nos receberam também muito bem, no restaurante B de Bocaina, que é bem aconchegante, uma casa simples, é a casa onde eles moram, eles fazem esse restaurante nos finais de semana. A gente está chegando agora no portal de entrada aqui de Bananal, e eu vou mostrar para você a paradinha que a gente deu ali na estação de trem, para fazer algumas fotos, mas você vai ver mais adiante, que o restaurante é bem interessante. Aqui está a estação de trem, como curiosidade, ela foi montada aqui com peças vindas da Bélgica, é bem legalzinha a cidade, como você vai ver nas próximas imagens aí. É isso aí meus amigos, chegamos aqui em Bananal, estamos aqui na pracinha do trem, onde tem a antiga estação de trem, já tem um vídeo aí no canal antigo, que nós fizemos aqui, mas é sempre um lugar bem legal, e agora a gente vai tirar aqui e ouvir mais fotos, depois vamos partir ali para o almoço. Tchau. 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 Bom, agora daqui são mais sete quilômetros e a gente chega então no restaurante. hoje, ele fica ali na subidinha da Serra da Bocaina, e nós já temos um vídeo aí no canal também, mais antigo, se você quiser recordar, um vídeo que a gente fez passeios ali para São José do Barreiro, nessa região, a gente passou ali na estrada da Serra da Bocaina, fomos até um restaurante também bem interessante ali, mas o B de Bocaina, ele fica a sete quilômetros aqui do centro, você vê aqui o centrinho de Bananal, que é bem bonitinho, né, igreja e vários prédios históricos, antigos, aqui tem muita história, e aqui a farmácia popular que a gente passou aqui, é a primeira farmácia, né, aliás, é a farmácia mais antiga do Brasil em funcionamento, está aqui em Bananal. E agora já estamos aqui na estradinha da Serra da Bocaina, e você vai ver ali no restaurante as imagens que eu fiz, subi o drone para mostrar aqui essa região, que é bem legal, e aí como eu disse, o restaurante é uma boa surpresa, né, a comida é muito boa, né, muito legal. O único problema é que estava um dia muito quente, né, hoje o dia aí estava bastante quente, né, e a gente pegou muito calor, né, lá não tem ar-condicionado, então realmente foi bem calorento, a gente até ficou numa mesa do lado de fora, mas depois passamos para o lado de dentro, para poder ficar um pouquinho mais fresco, tinha ali os ventiladores. E aqui a entradinha do restaurante, né, tem essa subidinha, e agora a gente vai almoçar, e eu vou mostrar para vocês as imagens, a comida muito boa, a comida farta, foi bem legal aqui o restaurante B de Bocaina. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto